Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, hoje especialmente para os novatos, né galera? Pra quem é novo no jogo, 5 dicas importantes, a primeira, escolher um servidor, se você joga solo ou duo squad aí, é iniciante no jogo Dica número 1, qual servidor jogar, qual é o melhor servidor? Pra você que é iniciante, Platinowski, o melhor servidor são os padrões, que são o servidor padrão em si, tem o servidor captura E tem também o servidor modo guardião, captura e guardião tem horário de raid, tá? Então se você não tem muito tempo pro jogo, é melhor que você escolha um desses servidores O servidor padrão é melhor pra você que é iniciante, porque o loot de raid, pra conseguir loot nesse servidor é um pouco mais difícil Então a chance de você tomar raid é bem mais difícil também Se você quer saber mais sobre os servidores, tem um vídeo aqui no canal explicando, tá bom? Eu vou entrar nesse servidor aqui, modo padrão, que tá com 13 dias, lembrando que o servidor padrão inicia com 14 dias, tá? Bom, entrei aqui no servidor, deixa eu até dar uma olhadinha, acho que tem até máquina de venda aqui já, né? Entrei bem atrasado, tem um dia já de início Ó, os caras estão vendendo arma aqui já Aqui estão vendendo arma e roupa de ferro, e aqui estão vendendo outras armas, né? Bom, dica número 2, o que fazer? Acabei de entrar no servidor, o que fazer? A dica número 2 é o seguinte, você precisa nascer perto de algum local de farm O que são locais de farm? Bombishilter aqui, por exemplo, é um local de fazer sala de cartões, né? Que tem aquelas caixas verdes Tem também a Bandonei de Centro, que eu acabei de mostrar pra vocês Tem a outra aqui também, né, Platinovski Bioreserve, né? O famoso laboratório bioquímico Que também é um local de farm, tá? Dá pra você pegar umas caixas de loot lá, sem precisar de cartão E dá pra você fazer essa man, a sala verde Tem aqui também os locais que dá pra você triturar as coisas, né? Triturar a peça Aqui também outro local é a Cruz de Óleo, né? Um local bem disputado aí no início do servidor, né, galera? Tem aqui também o aeroporto Temos Harbo E tem também Bombishilter E a outra Abandoned aqui de baixo E tem também a Bandit Camp, né? São os locais que você precisa nascer perto No início do servidor Você precisa nascer perto de algum desses locais, tá bom? Essa é a dica número 2 Eu nasci aqui perto da nuclear, então eu vou correr pra nuclear Mas Alpha, eu não nasci perto de nenhum desses locais Eu nasci, por exemplo, aqui, ó No canto do mapa, um local bem abandonado Onde não tem nada perto Então você vai dar liberação automática E vai tentar nascer perto de algum desses locais Que eu acabei de citar pra vocês aqui, tá bom? Por exemplo, aqui eu nasci no local abandonado Vamos supor que eu nasci ali, tá, galera? Até eu chegar ali, ó No aeroporto, por exemplo, que é o local mais perto Até eu chegar lá A galera já tá cheia de gente lá, né? Então já vão ter feito o local Vem aqui, ó Da liberação automática Nasce no local aleatório Ó, eu nasci Vamos ver onde eu nasci Vamos abrir o mapa Ó, nasci perto de Abandoned Então vamos supor que eu nasci no local deserto Dei liberação Nascer aqui perto de Abandoned Se eu não tivesse nascido aqui E tivesse novamente nascido no local aleatório Local deserto Eu ia novamente dar liberação Até conseguir nascer perto de algum desses locais, tá bom? Se você seja um platina muito sem sorte Vai ficar dando liberação E vai continuar nascendo no local aleatório Por exemplo, você nasce aqui Ou então você dá liberação de novo E nasce, por exemplo, aqui Né? Que é um local longe Ou aqui no meio do mapa Que não tem nada aqui perto, ó Ou aqui você nasce, né? Também Então você vai fazer o seguinte Se você nasceu no local deserto Você vai, a primeira coisa Correr pra rua mais perto Da onde você nasceu E vai farmar a rua, tá bom? Terceira dica Escolha do local de base Ou seja Aonde você vai fazer a sua base Vou citar aqui alguns locais pra você Que são muito bons pra fazer base, tá? O primeiro local é aqui É um local bem escondido Um local bem estratégico Muito bom Aqui é um local bom também Porém tem um navio que nasce aqui, né? Então a chance do cara ir lá A galera vai lá pra pegar o navio E vai automaticamente ver a sua base ali Então a galera vai marcar pra raidar Resumindo, é um local bom Mas é perigoso Aqui É um dos locais mais estratégicos, né, galera? Um dos locais melhores que tem que fazer base Você deve estar pensando Ah, por mais a galera vai fazer militar base E vai passar por aqui Não, galera Sempre quando a pessoa vai pra militar A pessoa faz base aqui Então eles vão percorrer esse caminho, ó Eles vão passar pelo outro lado E não vai ver a sua base, tá? E se verem, eles vão ir direto pra militar E não vai ter o foco, né? De ir lá ver a sua base pra poder raidar Então a chance de você ser raidado É bem pequena Aqui também perto desse ladinho Um pouco afastado Também é um local muito bom de fazer base Aqui também, ó Nessa ilhazinha Também é um local muito bom Aqui nessa outra ilha Também é um local muito bom Porém o navio também nasce aqui Então a chance da galera ir lá Pegar o navio E ver a sua base É muito grande Então é um local muito bom Porém perigoso também Aqui no gelo é um local muito legal, né? Pra quem tem planador, por exemplo Tem um morro, né, galera? Bem alto Tem alguns morros do gelo lá Tem um que é o mais alto de todos Galera, se você tiver um planador De lá você pula Você vem até aqui, ó Do outro lado do mapa Voando De uma altura Absurda, tá? Sem falar que a galera Que tiver helicóptero O planador não consegue nem sobrevoar Na sua base Dependendo da altura que ela tiver lá Uma dica pra vocês Sempre mata esse farmador aqui, ó Esse aqui é o famoso escravo do jogo, né? O próprio jogo coloca ali Pra fazer algum tipo de propaganda De nova skin do jogo, tá? Então sempre quando tem uma nova skin Esses boots Sempre vão estar usando Essas skins aí pra fazer anúncio Propagandas, por assim dizer Bom, eu vou escolher um local de base aqui, ó Eu esqueci de falar pra vocês, galera Aqui também é um local muito bom De você fazer base, ó Tanto aqui quanto aqui, tá? E vamos lá então Para a quarta dica, né? A quarta dica é você cumprir Essas missões aqui, ó Cortar cinco árvores, tá? Então vamos lá Vamos cortar cinco árvores aqui rapidinho Outra coisa, galera Você farmar se mexendo Ou farmar parado É mais rápido Você farmar parado É mais devagar, tá, galera? Se você farmar se mexendo É mais rápido, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó Tá vendo? Olha o tempo que demora Pra cortar uma árvore Olha isso Demora demais Agora se você farmar se mexendo, ó Pra frente e pra trás Você vai se farmar bem mais rápido, tá bom? Porque não tem esse delayzinho, ó Eu tô apertado Não tô apertando É... Por querer devagar, não, galera É porque tem um delay mesmo Do personagem, tá? Então ele fica ali um pouco Meio parado E vai demorar bastante Pra você poder farmar Se você farmar se mexendo Então sim É um pouco mais rápido, beleza? Eu acho que tem mais uma árvore ainda, né? É... Falta mais uma São cinco árvores Pronto Farmei cinco árvores agora, ó Construir quatro fundações Então vamos lá Colocar quatro fundações Lembrando que essa é a quarta dica, tá? Próximo Então primeiro você vai escolher o local de base Pra depois você fazer a sua base Pronto Coloquei quatro fundações Colocar sete paredes Vamos lá Cinco Seis Sete, né? Agora colocar a porta simples Prontinho Colocar quatro tetos Pronto Colocar saco de dormir Que é a cama Olha lá Colocar saco de dormir Equipe Colocar gabinete territorial Que é isso daqui que eu tô na mão Colocar material dentro do gabinete Beleza Colocou Você já vai ganhar automaticamente dois cadeados Um você usa pra colocar aqui no gabinete, tá? Pra ninguém pegar Vai colocar sua senha qualquer Você escolhe E aqui Outro cadeado na porta principal da base, tá bom? Pra ninguém entrar dentro da sua base Automaticamente você vai ganhar essa mesa E aí você vai ganhar um pouquinho de material Você vai usar esse material pra construir um revólver Uma camiseta E uma calça, tá? Prontinho Essa é a missão que eu tô pedindo E agora Acabando de construir isso aí, galera Você vai fazer isso aqui, ó Coloca uma parede aqui Coloca outra porta aqui E uma outra porta aqui, ó Não deixa só a porta principal Porque senão a galera quebra a primeira porta E já vai direto Aqui você pode colocar uma também Eu prefiro não colocar Eu coloco fortes Pronto Terminou de fabricar Agora você tem que equipar o revólver, tá? Você equipa o revólver E também a roupa, tá? A camiseta E a calça, beleza? Equipar Pronto Equipou Você vai ganhar automaticamente esse bastão Você vem aqui, ó E resgata essa vida extra Cadê? Aqui, pronto Receber, pronto Isso daqui é uma vida extra, tá? Pra você que é novo no jogo e não sabe Quando alguém te mata Você fica lá andando de quatro no chão deitado Você tem essa chance de você reviver, tá bom? E agora a quinta dica Escolheu o local de base Fez a base E agora você vai upar essa base, tá bom? Foca na base Essa é a quinta dica pra você Não foca em farmar rua Não foca em ficar procurando player Prevp, esse tipo de coisa Foca em upar a sua base Ou seja, se ela tá de madeira Upa ela pra pedra Se ela tá de pedra Upa ela pra ferro Se ela tá de ferro Upa pra estil, tá bom? Então o seu foco é a base Sempre foca na sua base Aqui você tem os locais pra você ir farmar a rua, tá? A rua fica na sua frente Então a cada 10 minutos a rua respalda Você pode depois farmar somente aqui na rua da sua base E imagina você farmando aqui, ó Olha a distância que você tá da sua base Você acha que vai vir de lá Até aqui na sua base Olha a distância Você acha que vai vir de lá Até aqui farmando sem morrer? Não, você vai morrer no meio do caminho Pode ter certeza disso Se você conseguir É um cara de muita sorte E sem falar o tempo que você vai gastar de lá até aqui O tempo que você farma aqui na sua Na frente da sua base, tá? Então sempre farma somente na frente da sua base Não vai pro outro lado do mapa farmar a peça Porque senão você vai morrer antes de chegar na sua base Você só vai perder tempo, tá bom? Vamos farmar a pedra agora Vamos upar essa base Que a quinta dica é Upa a sua base Não deixa a base de madeira, tá bom? Pra você que é novo no jogo Já vou explicar pra você O porquê que não pode deixar a sua base de madeira Outra coisa Não upa só as paredes Upa também a fundação Porta tudo Vou pegar mais uma pedrinha aqui Vou upar aquela fundação E vou mostrar pra vocês o porquê, tá bom? Upa aqui também, ó Pronto Tá vendo essa parede que tá de madeira, ó? Acho que eu vou upar mais a porta aqui também Pronto Tá vendo esse bastãozinho que a pessoa ganha? Dá pra você fabricar com madeira, tá? Tá vendo? Dá sete de dano Você consegue quebrar uma base Você consegue raidar Invadir uma base Com um bastão E aqui como tá de pedra Não dá Tá vendo? Então a primeira coisa que você faz Upa a sua base, tá? E essas são as primeiras cinco dicas Para iniciantes Bem, se você é iniciante no jogo também Quer mais dicas como essa Se inscreve no canal Deixa o seu like E comenta no vídeo Valeu e tchau Obrigado Fui Prate Deixa o like